Bom dia galera, sou o Fabiano Bezelga, trabalho no Magnets e vou apresentar aqui para vocês um pouco sobre Clean Architecture. Quem já assistiu essa palestra aqui do Uncle Bob em 2011 chamada Architecture The Lost Years. Boa, uma galerinha. Então quem já assistiu vou dar uma revisão rápida para trazer todo mundo na mesma página, quem não assistiu vou apresentar rapidamente, dar um overview. Então o keynote separado nessas três partes, o que é, como integrar esse mindset com Rails e uma sugestão de quando usar. Para explicar o que é Clean Architecture, vou elucidar a problemática primeiro. Olhando para esse aplicativo aqui, vocês conseguem dizer para mim o que ele faz? Alguém? O que vocês conseguem inferir sobre ele? Descobrir? Dá para saber que é um aplicativo Rails? Web. Web. Boa. MVC, exatamente. Então o que está acontecendo aqui é um aplicativo Rails, só que você não consegue saber, na estrutura mais alta de pastas dele, o que que seu aplicativo realmente faz. Então o que está acontecendo é que seu seu app está gritando Web Framework e a web nada mais é do que um mecanismo de entrega para o usuário final. É um input e um output. No entanto, ela domina seu código, está lá no Nauton do seu app. Agora imagina que você acabou de entrar num projeto novo, já está rolando faz um tempo, e aí você senta empolgado para desenvolver, dar um git clone lá, você fala vou entender o código, o que está acontecendo aqui. Aí você abre lá a pasta de controllers, você se depara com isso aqui. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não? Então como que você faz para entender o código do projeto? Você vai abrindo arquivo por arquivo, mas os caras estão em contexto muito isolado, você não consegue entender o que o app faz, o que que ele entrega de valor para o usuário final. Então o que que faz uma arquitetura ser boa ou ruim? Se a gente olhar para essa planta aqui, está meio apagado, mas não vai demorar muito tempo para a gente entender que isso aqui é uma biblioteca. Tem ali umas dantes de livro, algumas salinhas, computador e tal. Então a arquitetura é sobre deixar a sua intenção mais clara possível, a intenção do seu aplicativo mais clara possível. E aí o que aconteceu foi que o Uncle Bob, ele tem um filho que também está na área de desenvolvimento software e tem uma empresa. E ele contratou o pai dele para desenvolver na empresa. E aí o filho dele mexe mais com Rails. Um dia o Uncle Bob olhou um projeto e identificou essa problemática que eu mostrei para vocês. E ele lembrou do livro desse cara aqui de 1992, se não me engano, um cara chamado Ivar Jacobson. Ele trazia um approach de você desenvolver colocando no centro do seu app os use cases. Use case, para quem não lembra, é algo mais ou menos assim. Tipo, tem o nome do caso, da ação do usuário ou de qualquer outra coisa. Tem ali as informações que chegam de input. Tem os cenários, a lista de cenários. No caso tem o cenário feliz e o cenário de exceção aqui. Então, seria um negócio bem high level sem entrar em detalhes de implementação. O usuário vai e solicita um pedido. O sistema valida toda a informação que chegou. A gente não fala aqui como que ele vai validar, nem nada disso. O sistema cria um novo pedido e determina um order ID. Provavelmente tem um banco de dados ali embaixo e um autonumérico. Mas a gente não fala isso aqui. O sistema devolve esse order ID para o usuário final. Caso dê alguma exceção na validação, ele responde a mensagem de erro. Então, isso é um use case. E a teoria do Jacobson era separar, para usar isso, você tem três grandes tipos de objeto aí, né? O Interactors, ele está em azul porque, na verdade, ele chamava Controller. Só que aí, para não confundir com o Controller do Rails, o Uncle Bob renomeou para Interactors. A gente vai dar uma passada em cada um desses caras. Então, Interactors são os use cases propriamente dito. É uma lógica específica do seu app. Entidades, é como se fossem os models do Rails, mas sem a parte de salvar no banco de dados, nem de validação. São objetos puros que você pode usar. Se você tiver vários apps na sua empresa, uma empresa grande, você poderia usar essas entities em vários apps diferentes. E aí, tem os boundaries, que são as interfaces de comunicação entre esses caras. Que em Ruby, eles não existem, não são uma coisa física, mas uma coisa que está ali invisível. Em Java, ele já seria um arquivo físico mesmo. Então, vamos dar uma passada aqui, como funciona esse fluxo. A gente tem ali o nosso usuário, que vai usar o aplicativo através de um mecanismo de entrega. Que pode ser o web, pode ser uma command line interface, ou qualquer outra coisa. Então, ele vai enviar um pacote de dados ali, um request model, seguindo uma determinada interface. Vai chegar isso para o Interactors, ele vai instanciar n entities, conforme a necessidade do use case. Isso vai retornar um result model, que volta para o usuário final ali. Então, esse é o fluxo do Clean Architecture. Mas e o MVC? O MVC, que a gente usa bastante no Rails, ele foi criado na década de 70. E a ideia dele não era ser usado como arquitetura do seu app inteiro. Era para você focar em elementos, componentes bem menores. Por exemplo, um botão, alguma coisa que tem uma parte visual, tem um input do usuário, e tem alguma estrutura de dado ali no meio. Então, o usuário imputa alguma coisa, muda o model, que é a estrutura de dado, e a view automaticamente se renderiza. Algo mais ou menos na pegada de backbone JS, para quem já mexeu. E aí, o jeito que a gente usa isso na web é assim. A gente tem o controller, recebe uma requisição, ele instancia vários models, vários business objects, conforme a necessidade. E a view acessa também esses business objects. Então, a gente percebe aqui que está tudo conectado ali. Tudo depende de tudo para fazer funcionar o request. E aí, uma brincadeira que eu faço aqui, os views controllers, eles não deveriam saber nada sobre a sua regra de negócio. Então, eles deveriam ser igual o John Snow. Conhece o John Snow, alguém? Então, mas e o banco de dados? Como que fica nessa história? Quando a gente está desenvolvendo com Rails, o banco de dados acaba ficando muito no centro do seu app. Tudo que você faz, já está pensando na modelagem, como que vai ficar estruturado. Então, tudo se torna ao redor do banco de dados. E o Ancobob fala que o banco de dados tem que ser um detalhe de implementação. E para fazer isso acontecer, a gente isola ele. Como que a gente isola ele? Então, aquele modelo que eu mostrei para vocês do fluxo, em algum momento ele vai precisar acessar alguma coisa de banco de dados. E aí, o que vai acontecer é o seguinte. Dentro do seu app, que é essa linha preta aqui para cima, você já determinou uma interface aqui, de como você quer acessar esses dados. Através de um gate aí. E a implementação do acesso dele está fora do seu app. Não está lá no core business. Está fora ali e ele acessa o banco de dados. Então, você pode ter implementações em N bancos de dados diferentes, ou acessando uma API, acessando um arquivo, qualquer outro tipo de coisa. Então, dando overview aqui do Clean Architecture com esse diagrama. A gente tem as entidades ali no centro, que são as business rules da sua empresa. Mais em cima os use cases, que são para cada aplicativo diferente. Aí, entra mais a parte de interface adapters, que seria controller, para receber requisição web. Gators para acessar banco de dados. Presenters para mostrar alguma coisa na interface. E em volta tem a web, banco, etc. Então, o que acontece aqui, que tem que ficar esperto, é esse fluxo de dados aqui. Tem que ser sempre apontado para dentro. O que isso significa? Que uma entity, ela não depende de ninguém. Então, o use case pode acessar N entities. Então, a informação vai de fora para dentro. Então, esse foi um overview rápido aí do que é Clean Architecture. Agora, eu vou falar como fazer isso funcionar com Rails. Assim, eu assisti a essa palestra, achei do caralho. Podia falar do caralho? É, mas assim, tipo... Dá, tá. Mas, eu não encontrei muito na web, tipo, como fazer isso funcionar com Rails, alguma coisa mais prática. O Uncle Bob é mais pegada de Java. Tem bastante exemplo em Java, sim, mas não tinha muita coisa em Rails. Achei um post que eu achei legal, mas acabei modificando algumas coisas do jeito que achei mais interessante. Então, o que eu vou mostrar é o jeito que eu estou usando para fazer isso acontecer. Não estou seguindo 100% do Clean Architecture. Então, a gente vai criar um... Um to do app. Que eu apelidei de Todd. Péssimo nome, mas tudo bem. E aí, o que eu faço é, normalmente, criar uma Jam. Para ser o core do app. Então, por que criar uma Jam? Porque não vai ter nenhuma dependência de banco de dados, de web. E eu vou criar a estrutura do jeito que eu acho mais interessante. O Uncle Bob fala que quando você tem uma ideia de um app e se dá Rails new, você acabou de perder sua arquitetura. Que é o Rails que vai determinar para você. Então, eu crio uma Jam. Usando o velho, não tão velho e bom bundle. E aí, próximo passo. Normalmente, eu começo a escrever o readme antes de entrar no código. Então, eu escrevo como que vai ser essa interface desse app. No caso, a gente vai passar pelo use case de adicionar uma nova task na minha lista. E eu quero seguir essa interface aqui. Add task. E uma string do que o título dessa task. Próximo passo. TDD. Quem faz TDD aqui? Aí. Boa. Então, aqui está o teste. Eu já coloquei todos os cenários de uma vez, mas quando eu estou desenvolvendo, eu escrevo um teste. Faço passar. Foto de TDD básico, né? Então, a gente tem aqui, escrevendo o método add task. Ao adicionar uma task, eu quero que o repositório de tarefas, que é esse cara aqui, aumente o tamanho em um. Tem um cara a mais lá. E quando a task tiver string vazia, isso não vai acontecer. E a resposta vai ser falsa ali. E aí, para fazer funcionar aquele cara que eu coloquei no readme, eu tenho que ter um entry point. Então, eu crio normalmente um entry point para o cara que vai usar a JAN e não ter que saber como a JAN está estruturada internamente. Não faz sentido ter que saber isso. Então, o entry point é o arquivo principal ali da JAN, né? Então, tem algumas coisas que estão rolando aqui. Eu tenho um assessor ali que é o repositório. Que se não tiver nenhum definido, eu vou acessar um repositório em memória. Que eu já vou mostrar para vocês como que está a implementação dele. E eu posso a qualquer momento falar, através desse bloco de configuração, qual que é esse cara aqui. Tipo, passar para ele uma outra instância de repositório. E aqui está a implementação do edtask. Eu estou delegando para um use case, que seria o Interactor do Uncle Bob. E aí, a implementação do use case propriamente dita é esse cara aqui. Então, tem ali uma estrutura, está dentro da pasta use case edtask. É um cara que recebe o title e instancia uma entity de task. Pergunto se ela é válida, individualmente. Se ela for, eu chamo o meu repositório, passando como parâmetro essa entity para ele persistir. Então, a entity não sabe se persistir. O repositório que sabe como fazer ela ir para o banco de dados. Se não for válida, eu respondo o falso para seguir aquela interface que a gente definiu no teste. A entity, ela é um objeto Ruby puro. Então, ela tem ali um initialize que recebe o title, nesse caso. Só tem um método para validar. Estou olhando se a string, o tamanho da string é maior que zero. Não estou usando o ponto blank aqui, porque o ponto blank é do ativo suporte. A gente está Ruby puro roots aqui. Mas você pode colocar o ativo suporte se quiser. E aí, tem a implementação do repositório em memory. Isso aqui nada mais é que uma simulação de um banco de dados em memória. Na hora que você for executar os testes, não ficar dependendo de I.O. ou tal. Fica bem mais rápido você executar os testes. Então, tem ali um arroba tasks, que é um hash. E quando eu mando para existir, eu incremento o id que eu mantenho ali. Seto esse id para a entidade e uso o id como chave do hash apontando para a entity. E respondo a entidade ali. Tem um count que simplesmente olha o tamanho desse hash. Então, a estrutura so far aqui que a gente tem é a seguinte. A gente tem uma pasta aqui de entities com a task dentro. Tem um repositório em memória e esse use case aqui. Conforme foram acrescentando outros use cases, por exemplo, marcar a tarefa como pronta, check task. Estaria uma pasta, um arquivo aqui, check task. Então, você chega no projeto e está estruturado dessa forma. Você quer saber o que o projeto faz. Abre os use cases. Você vai entender o que o projeto é capaz de fazer para o seu usuário final. Não como ele está estruturado internamente. E aí, com isso aqui, a gente consegue fazer o seguinte. Subir um bundle console para a pasta da Jam que vai carregar o terminal com a Jam já. Chamar o método que a gente queria. E ele vai criar uma task em memória com a Jam aqui. Beleza, isso aqui é a Jam isoladamente. Agora a gente quer plugar esse cara no Rails. Então, a gente vai... Estou assumindo aqui que todo mundo já mexeu com o Rails alguma vez. Então, a gente vai criar um projeto. E vai usar essa Jam que a gente acabou de criar. Isso aqui só vai funcionar em localhost, mas você pode pegar a sua Jam e colocar em uma pasta Jam dentro do projeto Rails. Ou deixar no GitHub com alguma coisa de chave privada para ninguém ter acesso. Se for algo que você não quer abrir. E a gente vai criar um model. Que vai gerar lá... Isso aqui vocês conhecem bem, né? Title String que vai gerar um campo de String no banco de dados. Só que agora a gente tem que implementar a versão Active Record daquele repositório em memória que eu mostrei para vocês. E o importante é que a interface seja a mesma que a gente definiu no repositório em memória. Que a gente definiu no nosso app. Então, a gente vai fazer o Rails obedecer ao nosso app. Não ao contrário. E aí, só para relembrar como era a memória. A gente tem dois métodos. Persist to count. Aqui a gente responde uma entidade de task. Aqui a gente responde um número inteiro. A implementação desse cara, a versão Active Record é a seguinte. A gente... Aqui esse task, ele é o model do Rails, no caso. Que está dando o create para salvar lá no banco de dados. E a gente não vai responder o model Active Record. A gente vai responder a versão... A entity do task. Então, a gente cria aqui essa entity. E set o id que foi gerado pelo banco de dados nela. No método serialize que vai ser respondido pelo persist. E aí, o count simplesmente delega para o Active Record. E aí, como que eu faço para usar esse cara no Rails? Não sei se vocês lembram, mas tinha um bloco lá na minha gen de configuração. Que recebia qualquer coisa que você passasse. Ou certo que o repositório a ser usado é esse daqui. Que eu acabei de criar. Com isso, consigo subir o Rails console. E fazer a mesma coisa que a gente fez em memória aqui. Só que fazendo Rails. Aí, pelo fato de ele estar usando esse repositório novo. Ele vai salvar no banco de dados. Então, esse foi o use case de adicionar uma nova tarefa. Que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho no GitHub um cara que eu chamei de Bulldog. Que é o... É um tio do app também. Isso aqui é a foto do cachorro da minha namorada. Ela pediu para eu falar. Aí... Bom, tem o app com todos os cenários. E marcar a tarefa como pronta. Desmarcar, remover tarefa, etc. E aí, eu brinquei um pouco com mudar o mecanismo de entrega. Para ele mudar a forma como salva... Como se persiste os dados. Então, tem a versão Rails. Que usa o Rails para entregar via web para o usuário. Tem a versão Sinatra. Que também é uma... Usa web para entregar para o usuário final. Só que um outro framework. Tem o Tor, que foi o Phil que fez. Phil, esse cara aqui. Ele fez uma command line interface. Salvando em file system. Tudo isso usando o mesmo app. O core aqui. Esse cara é o core. Ele é plug... A gente usa esses caras aqui para serem plugins desse app aqui. Beleza. Isso aqui é um to do app. Aí você pode estar perguntando. Como eu vou usar esse negócio no meu aplicativo do dia a dia? Tipo, to do app e 4 pluses. Então, a gente vai ver um negócio de verdade agora. Real life. Então, eu vou contar como a gente está fazendo no Magnets. Que é a empresa que eu sou o CTO. Só para contextualizar rápido para vocês. Já teve bastante advertiser hoje. O Magnets, em uma frase, ele é o seu conselheiro de investimentos online. Significa que se você consegue ter, através do seu objetivo financeiro, que seja comprar uma casa, ficar milionário. A gente dá a melhor sugestão de carteira para você investir. É isso? O Thales é o que faz... O Thales ali é o cara que faz o algoritmo por trás disso tudo. Então, a gente tem lá uma GenCore. Que a gente chama de Magnetscore. E ela implementa o algoritmo de recombinação. Então, a gente está seguindo a mesma estrutura que eu mostrei no to do app. A gente tem os use cases, tem os entities, tem readme, etc. E a gente chama esse cara lá no Rails. Então, a interface aqui é Recommend Portfolio For. A gente passa todos os parâmetros que a gente precisa. Que basicamente é o nível de risco do usuário, idade, etc, etc. Isso retorna um array de entidades, que no nosso caso são fundos de investimento. Que é a recomendação de fundos para você investir. Quanto você tem que investir em cada um. E a sua alocação e tipo de investimento. Se a ação tem mais risco, ou curto prazo mais conservador, etc. Então, essa é a nossa Gen principal. A gente tem outras Gen internas para alguns contextos específicos. Por exemplo, a gente tem uma chamada Watchmen, que faz gerenciamento de watchlists. De qualquer coisa. No nosso caso, a gente usa para fazer uma watchlist de fundos de investimento. Então, a interface dela é essa aqui. Tem um método que faz, cria o watch. Aqui se passa um watcher id, que pode ser um user id, member id, qualquer coisa. E o que você quer é observar. E tem o cara que tira essa ligação entre os dois, um watch. E um list que lista tudo que está sendo observado por um determinado watcher id. A gente usa esse cara nessa tela aqui, que é na qual você compara vários fundos de investimento. E não sei se dá para ver, mas aqui tem umas telhinhas para você adicionar a sua lista de favoritos. E aí a gente chama o Watchmen para fazer isso. A gente tem uma outra Gen chamada Surf. Que é uma DSL que a gente criou para enviar surveys. Que a gente tem algumas no aplicativo. E ela é bem simples. Você consegue iniciar uma survey através de uma key. Você consegue submeter as respostas dessa survey. Ou você consegue dar skip em algum ponto da survey. E enviar as respostas que foram feitas até o momento. A gente usa isso nessa tela aqui, por exemplo. Que a gente traça o perfil do usuário. E aí, cada GenDS testada, ela consegue ser comprovada em isolamento. Sem depender de um banco de dados. Sem depender de um web server. O que isso significa é que os testes vão rodar a velocidade da luz. Tipo, você vai executar lá, acabou de rodar. Você não precisa esperar. Não dá para tomar café. Já rodou. E a gente usa o Rails como mecanismo de entrega para o usuário final. E para fazer o ActiveRack, para fazer a persistência no banco de dados. O que isso significa é que a gente consegue mudar a forma... O framework, ele se tornou um plugin para a gente. Então, a gente consegue mudar isso de forma fácil. E a camada de persistência também. Não é todo o nosso app que está seguindo essa estrutura. A gente tem esses caras aqui, mais algumas outras GenDS. Mas ainda tem coisa Vanilla Rails. Que é a versão... O jeito Rails de fazer. Para alguns casos, a gente acha isso mais interessante do que aplicar o King Architecture. Então, vou falar um pouco mais ou menos de quando eu sugiro vocês usarem esse tipo de arquitetura. Na comunidade, a gente tem dois pontos de vista bem diferentes. Um é o Uncle Bob, que é o cara das boas práticas. Que fala para você usar TDD sempre. Que fala para você usar Solid Principles. Que fala para você usar Clean Architecture. Ele está escrevendo um livro sobre Clean Architecture que deve sair... Provavelmente antes do livro do Game of Thrones. Então, esse é o cara que fala para fazer isso desde o começo. Do outro lado, tem outro cara. Que é o DHH. Que ele gosta de ser um pouco mais direto ao ponto. Então, ele colocou em xeque o TDD recentemente. Falando que está morto. Ele não está ligando muito para Single Responsibility Principle. Ele tem lá no controller várias responsabilidades. Mas, no entanto, você consegue ver tudo o que aquilo faz no arquivo só. Entendendo um pouco mais direto ao ponto. O meu ponto de vista é que você não tem que seguir nenhum nem outro. Você tem que conhecer todas as ferramentas que a gente tem de boas práticas. Mas, você tem que saber quando usar elas realmente. E não é tipo falar, vou escrever um código tosco aqui. Porque eu não estou nem aí para o trabalho. É você ver o contexto da sua empresa. Então, colocar a sua empresa em contexto. E saber quando usar todas as boas práticas ou não. O que eu tenho sentido é que... O que rola... O que está fazendo mais sentido para a gente é assim. Imagina que isso aqui é o seu produto. E quanto mais para o centro é o seu core business. É o que te dá dinheiro. É tipo a proposta de valor do seu produto para o usuário final. Então, conforme mais para o centro. Mais faz sentido você aplicar todas as suas boas práticas. Conforme mais periférico é uma feature ou uma tela do seu app. Mais você pode abrir mão delas. E fazer algo mais protótipo. Para provar uma hipótese. Para ver se aquilo lá vai virar. Então, não necessariamente você precisa gastar tanto tempo com as suas boas práticas aqui. Por exemplo, uma startup não sabe nem se vai vingar. Se vai morrer. Então, você está colocando um puta investimento ali. Você pode perder tudo isso. E a partir do momento que esse cara aqui se prova importante. Você pode começar a trazer ele para o centro. Dando um level up nele. Então, é isso que eu tenho pensado ultimamente. Como saber aplicar as práticas. E se pensa no ciclo de vida de um aplicativo. Quando ele nasce. Acaba de nascer lá. Você dá Rails new. Tudo é fácil de fazer. Você cria as features muito rápido. No entanto, fica tudo conectado. Como eu mostrei aquele slide para vocês. A partir de determinado ponto. Vai ficar cada vez mais custoso você adicionar novas features. No entanto, se você começar ele modular. Você vai gastar mais tempo no começo. Mas, quando cruzar aquela linha ali. É quando um design de código modular se paga. O que a gente está fazendo. A gente começou o modular. É conectado. Rails way. E aí, a gente começou a identificar algumas coisas core do app. E isolar usando clean architecture. Então, eu diria que a gente subiu um pouco ali aquela linha. Agora, a gente está voltando para o custo modular. Para ele ficar linear. Tem algumas considerações aqui para vocês. Provavelmente vocês devem estar pensando nisso aqui. É over engineering para caramba e tal. Vou falar os prós e os contras. Os prós que eu achei de usar esse cara aqui. É que a gente deixa bem claro a intenção do app através dos use cases. E não como ele é criado. Por exemplo, você falar que minha casa é feita de, sei lá, madeira e pregos. Você está falando como ela é feita internamente. Você não está falando que ela tem duas suítes, não sei quantos quartos e tal. Então, a gente deixa claro isso aqui. A gente deixa fácil de mudar detalhes como a UI, os frameworks, os bancos de dados. Uma consequência disso que os testes vão rodar bem mais rápido. Agora os contras. Como vocês viram, a gente teve que implementar duas versões de repository. Um em memory e um de verdade. Então, acaba rolando um pouco dessa duplicação. Você tem mais arquivos para subir na sua memória mental. Para entender uma funcionalidade do ponto de vista... Quando você coloca o web em contexto, você tem mais arquivos para pensar. Você tem o seu core gen e você tem o app Rails em volta, por exemplo. E pode ser overengineered em alguns casos. E aí, alguns pensamentos finais. Tem um cara que eu gosto de pensar, que o Ancobob mostrou também. Que é o seguinte, plugin model. Alguém aqui usa Vim? Beleza. Que rola o seguinte. Tem os Vim, que é o programa editor de texto, e tem os plugins do Vim. Quem que depende de quem? O Vim depende dos seus plugins? Tipo, a implementação do Vim depende dos plugins? Ou os plugins dependem da implementação do Vim? Alguém arrisca aí? Isso, exato. Quando a gente coloca nesse contexto, parece tipo ridículo. Que pergunta idiota é essa. Mas a gente tem que pensar isso no dia a dia ali. Então, o Vim tem que ser o seu app. E esses caras aqui tem que ser plugins para o seu app. Então, o seu app manda mais que esses caras aqui. E o segredo para construir aplicações grandes é o seguinte. Nunca construí aplicações grandes. A gente, mas não é para tipo, ah, só quero fazer app zoado, pequeno e tal. Faz um app grande, só que aí você começa a quebrar ele em pedaços menores, contextos menores. Para a manutenção ficar mais fácil. E aí você junta todos eles no app final para entregar todo o seu valor para o usuário final. Bom, então é isso que eu tinha para falar. Um pouco de advertiser aqui. Nós estamos contratando no Magnetis. Quem tiver interesse pode falar comigo. Ou enviar um e-mail. E é isso.